O que aconteceu no mundo do crime nas últimas 24 horas? Você acompanha a partir de agora. Luciano Reis. Bom dia, bom dia, bom dia para você, Caio Pimenta, Renato Ferreira, do controle do técnico Chico Reis, José Gomes, Carlos Davi e ouvintes do Primeira Mão da Rádio Ouro Negro FM 100.5, a frequência forte Alagoinhas, região Catu e mais de 80 cidades do Estadão da Bahia. A partir de agora, os casos policiais registrados na 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Corpim, Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos e Territorial de Alagoinhas nas últimas 24 horas, com destaque para Alagoinhas, região e Catu. Uma quinta-feira abençoada por Deus, com saúde, paz, prosperidades e que o glorioso Deus nos livre dos homens maus e enganadores. Quer ficar informado? Acesse Luciano Reis Notícias, ponto com, ponto BR. Siga o Luciano Reis Notícias no Instagram. Hoje tem o Momento Esportivo com José Gomes no Luciano Reis Notícias. Policiais da 95ª CPM prendem homem com drogas em Catu. Atenção, mulher, denuncia a polícia, agiota em Alagoinhas. Dois suspeitos de assaltos a ônibus. Morre em operação policial no município de Rio Real, em Aramari. Policiais do 4º BPM recuperam o veículo roubado. O homem tem dinheiro transferido da conta de forma indevida em Alagoinhas. Peça-se o delivery de almoço com mais saboroso churrasco de Alagoinhas e saladas variadas. Na Churrascaria Sabo Show, diz que entrega 759-9712-8156. Churrascaria Sabo Show, Rua Maria Feijó em frente ao CETEP, antigo colégio estadual. Churrascaria Sabo Show oferece café da manhã, almoço e janta para empresas. Quentinhas com entrega o melhor preço da cidade. Churrascaria Sabo Show, Márcio Show, agradece a preferência, ativa a segurança eletrônica. Agora é preço de atacado no varejo, loja especializada em segurança eletrônica, informática e tecnologia. Na ativa, você encontra roteadores, conversores, câmeras de monitoramento, antena interna de TV e muito mais, com o melhor preço da cidade. Ativa Segurança Eletrônica, loja 1, Rua Conselheiro Franco 32, ao lado da Antiga Delegacia, no centro de Alagoinhas. Loja 2, Rua Bahia 580, Jardim Petrolar, ao lado da Farmácia Drogaria Brasil. Loja 3, Rua 24 de Maio, próximo ao Sucão, no centro de Alagoinhas. Siga, ativa a segurança eletrônica no Instagram e confira as principais ofertas. Robélio Oliveira, agradece a preferência. Sindicato dos Comerciários de Alagoinhas e região, desafio maior. Vida com dignidade, o novo jeito de fazer sindicalismo. Trabalhador do comércio, feliz-se ao sindicato. Fortaleça sua entidade representativa e legal e tenha seus direitos cumpridos. Sindicato dos Comerciários de Alagoinhas e região, a administração, Adrião Barbosa, primeiro secretário, Edinaldo Lima. Sindicato dos Comerciários de Alagoinhas fica na Praça Graciliano de Freitas, no centro de Alagoinhas. Olha, Paulo de Cassinho e Neném de Osinho e Catu, secretário de administração de Alagoinhas e liderança política de Pedrão Lula Prata. Vado, ex-vereador de Alagoinhas. David Ribeiro, ouvidor-geral de Alagoinhas. Wesley Mamona, um abraço pra você, Wesley, idealizador do projeto social Mãos que Ajudem Alagoinhas e o comunicador JC Publicidades em Catu. Em Alagoinhas, o Gustavo Carmo, secretário de Educação de Alagoinhas, ligados no Primeira Mão da Rádio Oloregre FM 100.5. Aliás, o Gustavo Carmo, dos quatro cantos de Alagoinhas, o nome, graças a Deus, se fortaleceu, o nome se fortaleceu do nosso Gustavo Carmo. Um abraço a Gustavo, que sempre está ligado na Primeira Mão da Rádio Oloregre FM 100.5. Meu querido Caio Pimenta, antes de adentrarmos aqui no noticiário policial, como você disse, completo, no Primeira Mão, na Rádio Oloregre FM 100.5, para atualizar Morfeu e outros. Ele não fica ligado no programa, mas aí o apelido ninguém diz isso. Deixa o Morfeu, rapaz, quer? Deixa lá o Morfeu. Você fica chamando o Morfeu, daqui a pouco ele aparece pra você aí, não digo nada. Morfeu é o Deus do sono, né? É, pelo que sai da mitologia grega, né? Esses dias ele tá quieto. Aí dá assim um, de repente, manda um zap, né? Geralmente pergunta alguma coisa, né, vamos. Rapaz, não me vou nessas coisas, não é? Vamos nessa. Olha, primeira caminhada PET solidária da Igreja Batista Hebron. Vai acontecer dia 4 de junho, das 7h30 da manhã, às 13h. Saída do estacionamento da Prefeitura de Alagoinha, chegada na Igreja Batista Hebron, na Rua da Usina, que fica na Rua da Usina, né? Rua Doutor Carlos Azevedo, popularmente conhecida como Rua da Usina. Faça sua inscrição por apenas 20 reais. Apoie a causa animal em Alagoinhas e traga seu pet e venha se divertir com a gente. Informações 759-9200-3548, 759-9200-3548. É o WhatsApp falar com o nosso Edson de Alagoinhas Velha. Maiores informações sobre a primeira caminhada PET solidária da Igreja Batista Hebron em Alagoinhas, que vai acontecer no dia 4 de junho, das 7h30 da manhã, às 13h. Olha, os casos que nós apuramos na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Alagoinhas, um homem contou na unidade que teve sua conta movimentada indevidamente. Transferiram para outra uma quantia de 103,50 reais. O caso aconteceu no dia 29 de maio. E aí, o rapaz terá o dinheiro ressarcido. Ah, Luciano, mas foi 103,50 reais apenas. Não importa. Poderia ser 2 reais. O rapaz terá o dinheiro ressarcido. E nesses casos, quem é que paga o prejuízo do cidadão? Quem é que paga? Porque o cidadão está desesperado. Olha, por volta das 16h, na rua Bela Vista, bairro Santa Rita, município de Catu, um indivíduo ao vista a viatura da 95ª CPM, empreendeu fuga e foi alcançado pela guarnição. Na busca pessoal foi encontrado, na mochila dele, 33 papelotes de maconha, 25 pinos de cocaína, uma mochila, embalagens para armazenamento das drogas, uma máscara do Homem-Aranha e uma quantia de 36 reais em espécie. O homem foi encaminhado e apresentado na Delegacia Territorial de Catu, sediada no bairro da Santa Rita. 6 e 10 da manhã, quarta-feira, 31 de maio, povoado Loreto, município de Rio Real, guarda os sonhos da CIP, Litora Norte, durante a operação passe livre, em conjunto com a 2ª Corpim, da Polícia Civil e 6ª CIPM, Polícia Militar, para o cumprimento de bandado de busca e apreensão de suspeitos de integrar uma facção criminosa que atuava no roubo de cargas e veículos na BR-101 e BA-099. Durante a operação, encontraram resistência de um grupo de homens armados que, ao perceberem a presença dos policiais, efetuaram disparos de arma de fogo contra os mesmos, havendo revide. Após cessados os disparos, dois indivíduos foram encontrados caídos ao solo, com sinais vitais e materiais ilícitos. De imediato foi prestado o devido socorro à UPA, de Rio Real, onde foi atestado pelo médico plantonista o óbito de ambos. Com os suspeitos, os agentes encontraram um revólver 38, numeração suprimida, cinco munições calibre 38, deflagradas, um revólver calibre 32, numeração suprimida, quatro munições calibre 32, deflagradas e duas intactas. uma balacrava preta, quatro celulares, sendo três Samsung e um iPhone. A informação que foi uma operação policial forte, viu, para combater assaltantes de ônibus na BR-101, um trecho famoso, por conta dos assaltos povoado do Lorito, no município de Rio Real. Rio Real, isso. Então, Caio, foi uma operação forte, né, envolvendo a segunda corpinha da Polícia Civil, sexta CIPM, Rio Real e CIP Litoral Norte, olha aí. Então, o resultado, dois indivíduos resistiram à prisão, trocaram tiros com os policiais e morreram. Na tarde de quarta-feira, 31 de maio, policiais do 4º Batalhão recuperaram na zona rural de Aravarim, porque aqui é o seguinte, a gente circula Alagoas e toda a região. Toda a região, exatamente. Só aqui no Primeira Mão, da Rádio do Negro FM 100.5, meu irmão. Tem que ter as fontes. Tem que ter as fontes. Não adianta mandar um zap, Luciano, você tem o contato daquela... Não, meu irmão. Aí fica difícil. É caro, viu? É caro passar o contato de uma fonte, viu? Na tarde de quarta-feira, policiais do 4º Batalhão recuperaram na zona rural de Aravarim, um veículo modelo Siena de Coprata, o qual possui a restrição de roubo, sendo apresentado à Delegacia Territorial de Alagoinhas. Olha, por falar em Catu, por falar em Alagoinhas, eu quero aproveitar e mandar um abraço, porque nesta quarta-feira, 31 de maio, completou a Idade Nova, ou Alagoense, que está prestando um grande serviço à população de Catu. Completou a Idade Nova, na quarta-feira, 31 de maio, que é o nosso tenente coronel Ivan Paulo, comandante da 95ª CIPM, o aniversariante desta quarta-feira, 31 de maio, Ivan Paulo, que é torcedor fanático do Vitória. É verdade. Um abraço, viu, Ivan Paulo. Saúde, paz, prosperidade, longevidade, que o nosso glorioso Deus abençoe abundantemente sua vida e proteja do mal. Um abraço ao tenente coronel Ivan Paulo, né, você aí de Catu, né, pode se dirigir até a 95ª CPM, você que tem um contato com o tenente coronel Ivan Paulo, mande sua mensagem, porque foi o aniversariante desta quarta-feira, dia 31 de maio, o tenente coronel Ivan Paulo, comandante da 95ª CPM, né, ainda em festa, né, completou a Idade Nova, na quarta-feira, dia 31 de maio. Só que o Ivan Paulo não revela a Idade pra ninguém, né, aquela carinha ainda de novo, desde quando eu conheço o Ivan Paulo, que é aquele rosto, né, de uma pessoa nova. Bom, olha, na terça-feira, dia 30, 10 horas da manhã, indivíduos entraram em uma propriedade, uma fazenda, BA 504, após o povoado Estevam, zona rural da Lagoinhas, e abateram cinco cabeças de gado Nelore. Os marginais subtraíram toda a carne e deixaram as cabeças e vísceras no local, espalhadas. É, diz que provavelmente a ação criminosa ocorreu durante a madrugada. O caso ocorreu na delegacia de repressão a furtos e roubos de Alagoinhas, o caso foi registrado na delegacia de repressão a furtos e roubos de Alagoinhas, e há informação que provavelmente a ação criminosa tenha acontecido durante a madrugada. Só por volta das 10 horas da manhã é que o proprietário da fazenda caiu. Quando chegou, viu lá toda a cena, viu? Olha, uma mulher, segunda-feira, 29, 10h40 da noite, chegava, ela disse que parou o carro na avenida Luiz Viana, né? e deu uma saída, foi resolver umas situações, visitar um pessoal e aí quando retornou para o carro, foi abordada por um indivíduo que já estava do outro lado do veículo. Um indivíduo armado anunciou o assalto, disse, pode deixar aqui todos os pertences. Roubou da mulher documentos, uma quantia de 200 reais, dois cartões bancários e o carro de placa RDJ 3147 o caso foi registrado na delegacia de repressão a furtos e roubos de Alagoinhas. Olha, uma mulher está desesperada em Alagoinhas, denunciou, a polícia civil, um agiota, a mulher mora no bairro do 2 de julho em Alagoinhas, né? Ela disse que na terça-feira, dia 30, disse que se apertou o caio e aí pegou um dinheiro emprestado em mãos de um agiota. Resultado, ela disse que não conseguiu, não está conseguindo cumprir o pagamento e aí disse que o segundo ela, né? Diz que o agiota vem ameaçando ela por meio de extorsão, diz que uma ameaça atrás da outra, uma ameaça atrás da outra e ela já não suporta mais, né? Disse ainda a polícia civil que o agiota tem ligado, tem, além de estar ligando para ela constantemente, sem dar assim um espaço, vai até a residência dela e em frente à residência, meu irmão, chama a atenção da vizinhança, chama a atenção da vizinhança com... Tentando constranger, né? Com as cobranças. E aí a mulher disse que eu estou devendo, não nego, vou pagar, né? Vou pagar, agora, nesse momento, estou com as dificuldades, estou, inclusive, trabalhando para pagar. Agora, o problema é você tentar convencer o agiota. O problema é você tentar convencer o agiota. Uma certa época, um saiu daqui em cana. Um conhecido, agiota conhecida, ela não saiu daqui em cana, numa operação. Ah, mas por que tomou... Tem gente que diz, né? Por que tomou o dinheiro emprestado? A pessoa estava com uma certa dificuldade, foi batendo numa porta, né? É numa porta errada, né? Não, a gente lembra que a agiotagem é crime, né? Embora os bancos agiotam e ninguém diga nada, né? A chamada contravenção penal, daí, de seis a dois anos de prisão, seis meses a dois anos de prisão, né? Que é estipular juros aí, sem critérios legais, né? Juros abusivos, extorsivos, isso aí é crime. É, e aí a mulher está desesperada, sem saber o que fazer, pediu, pelo amor de Deus, a autoridade policial, né? Que ajude ela neste momento, porque ela disse que não sabe mais o que fazer. Eu conheço um cidadão em Alagoas, Caio, que ele diz o seguinte, ah, mas a pessoa que recorre ao agiota porque bateu na porta do banco e o banco não abriu a porta. Não é bem assim. Às vezes, os próprios bancos agem como agiotas, não é? A verdade é essa. Diga-se de passagem. Mas vamos lá, Luciano, seis horas, mais quarenta minutos. Pra fechar aqui, Caio, você tem vontade de iniciar na prática do tiro esportivo, o Clube de Tiros Cardoso CTC é o local certo para você. Oferecemos assessoria com profissionais preparados e toda a assistência necessária para adquirir e ter a posse e o porte de seu armamento. No CTC, você também encontra a loja de armas e munições e o serviço de despachante bélico. Agora, você que já é praticante do tiro esportivo, feliz-se ao CTC. Lá você terá acesso uma bela estrutura com todo o equipamento necessário para que você possa exercitar o sirope favorito. Em Alagoinhas, o CTC fica localizado na rua Genésio de Almeida Nascimento, bairro de Alagoinhas Velha. Ligue 759-8128-2529. Saiba mais, o Clube de Tiros Cardoso também tem a unidade de capaçaria localizada na rua Parque Central, 52, no centro. O número para contato 719-8200-1991. Vitor Cardoso agradece a preferência. Caio, nós temos um amigo que ele está no Clube de Tiros Cardoso, um homem que está bom de dedo. É. Está bom de dedo. É um amigo. É bom para proteger a gente. É. Proteger a gente, botar na porta. Aquele amigo nosso. É. E por falar em CTC... Eu não entendi seu sorriso. Não, por falar em CTC e Clube do Tiros, eu me lembrei do Cardoso aqui, rapaz, que hoje está, aliás, hoje não, desde ontem à noite, está igual a pinto no lixo, ciscando de tudo que é lado, dançando lambada, porque não é todo dia que se vence o Santos, do Chico Reis, o Santástico, não é? E o Bahia empatou no tempo normal, foi uma injustiça, mas no futebol não tem justiça, tem bola na rede. No apagar das luzes, o Santos empatou o jogo, não é? E foram para as penalidades e nas penalidades máximas, o Bahia passou para a próxima fase. Então, hoje, o torcedor do Bahia está alegre e o Cardoso, principalmente. Cardoso já apostou no status dele, é com a camisa do Bahia Caio, deixando um abraço aqui para o Cristóvaldo Oliveira em Catu, um abraço para você, Cristóvaldo, Alberto Almeida, toda essa turma boa de Catu. Alô, Jailson, Nabarão de Camarçaria em Catu, ligado no primeiro a mão, Caio. Bom, Renato, seis horas mais... Tchau. 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 E aí